Tudo pronto, Marielson Alves da Silva autoriza, bola não tá rolando não, começou a correria primeiro, agora sim, bola rolando, está valendo. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento, tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura, bateu, fez a defesa. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. E tá marcado o escanteio. E tome levantamento pra área. Bateu pro gol. Bateu e jogou pra fora. Mas ele não pegou bem na bola, não. Faz a inversão. E tome levantamento pra área. E tome levantamento pra área. Da escanteio. Olha o cruzamento. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Explodiu na marcação. O órgão já marcou a foto a favor dele. É que ele tá dizendo por justiça que o cara fez a mesma coisa que ele. Botou a mão, tipo, no rosto. Com 15 minutos. Com 15 minutos. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. O gol bateu pro gol. Bateu. Bateu pro gol. Gol. Sabe de quem? Gol. 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 Saiu da esquerda, trouxe pro meio. Gol. E acertou um chute de raríssima felicidade. Gol. 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 Faz a inversão. Pro goleiro. Ele recuou com o pé. Tirou de lá salvando a pátria. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Ele arrumou o escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Tá frio, torcedor tá ali usando o agasalho pra esquentar as orelhas. Tá com frio, olha aquela esfregadinha no braço, sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Recuando lá para o goleiro. Bola vai caindo no meio. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você. E tá marcado o escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo no jogo aberto, times abertos, Caio. Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheios de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Espero que tá seguindo um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Aí tenta o passe mais à frente. Faz a inversão. Tô sem chances pro cruzamento. Ninguém se aproximou. Bateu pro gol! E a bola vai sobre o gol. Buscou empate. Bateu pro gol! Vai bater pro gol! Joga pra escanteio! E toma o levantamento. E toma o levantamento. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto na cobertura. Levantamento. Aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Recebeu, clareou, bateu bonito. Jogou sobre o gol. Levantamento. Recebeu, clareou, bateu bonito. Jogou sobre o gol. Bênina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Foi bem pra fazer o corte. O disputa entre os dois tá interessante. Tá divertido. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Aí o recuo lá pro goleiro. Bateu. Bateu. GOOOOOOOL! Sabe de quem? Empata o jogo. Fim de papo no primeiro tempo. Empata justo o resultado que é bom. Caio Ribeiro. Primeiro tempo, 1x1, placar do jogo. Ficou essa indagação aí do Mauro pra você também. Não acredito que ele mexa no time, não. Não acredito que ele mexa no time, não. Fiquinho. Botou o pimento nessa comida aí? É? Pra ele. Tchau. Tchau. Bola rolando no segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. Por agradecer o empate. Eu estou com o Juninho Pernambucano. Com o Maurício Saraiva. Com o Renato Marcília. Que são os comentaristas da Globo. Nesta noite de quarta-feira. Bateu e jogou para fora. E apenas tiro de meta. Tentou bater para o gol. Não pegou legal. Mas ele não pegou bem na bola, não. Aí tenta o passe mais à frente. Foi lá para fazer a defesa. O gol... O gol... Amém. Levantamento. Aí tenta o passe mais à frente. Caiu! Falta nele marca o André Luiz de Freitas Castro. Boa possibilidade na cobrança de falta. A falta não é tão pertinho da área não. A falta não é tão pertinho. Esquerda do gol. E apenas tiro de meta. 14 do segundo tempo. Bola rolando no segundo tempo. Dominando a linha de fundo, tenta o cruzamento. Bateu e jogou pra fora. Mas ele não pegou bem na bola não. Bateu e jogou. Bateu e jogou. Bateu tá ali usando o agasalho pra esquentar as orelhas. Tá com frio lá. Deu aquela esfregadinha no braço. Sabe como é que é né? Não estava preparado para este frio de primavera. Pois é, deixou o pé ali claramente. Ensola. Portanto, expulso. A gente vai lá para a cobrança de falta. Tem sempre uma boa jogada pelo alto. Passo triscando. Olha no que deu. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Da escanteio. E tome levantamento pra área. No segundo andar, vai lá pra ficar com ela. Boa devolução. Boa, Leandro Sr. ou ou sem chance pro Cruzador. Ninguém se aproximou. Bateu. Bateu e jogou pra fora. Aham. E é apenas tiro de meta. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Bateu! Gol! Sabe de quem? Um gol de cabeça. 14 do segundo tempo. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Bateu para o gol! Vai bater para o gol! Joga para escanteio! E tome levantamento para a área. Bota pela linha de fundo. É outro escanteio. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. É este o clássico que você confere a partir de agora. Vamos então às escalações. Fez a defesa. Chama a falta. E ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho, Pernambucano? Luiz, 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 desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Fez a defesa. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Bateu! Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. Estava esperto na cobertura. E aí tenta o passe mais à frente. Bateu e jogou para fora. Mas ele não pegou bem na bola, não. Levantamento. No momento em que apita, Marielson Alves da Silva termina. Perdeu. O resultado é justo, Luiz. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Com grandes jogos à disputa pelo título. Aqui, na sequência, profissão repórter, jornal da Globo, placarda rodada com tudo da quarta-feira. Futebol na Globo, aqui é a emoção. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão. Você já pensou... A esperança na Carol Masqueira. O annualize sua diversão... A receitação éNet-Vers... Aqui é o seu butyl語. Ele é um postagem pra sempre. Tapos, vamos lá! Você já pensou! Tchau, tchau. Tchau.